Galera mais incrível desse Brasil, muita gente me pergunta, mas Juan, por que você parou de fazer a intradermoterapia, não vai continuar, não deu resultado, o que aconteceu nessa história? E se você me pergunta, você já sabe, você é meu amigo, você já é de casa, está estando aqui no sofá de casa, inclusive, eu vim gravar para você e explicar por que eu não tenho feito mais esse tratamento, que também pode ser conhecido como mesoterapia, inclusive lá em Portugal, o pessoal usa muito esse nome, seriam equivalentes, a mesma coisa, entre a intradermoterapia e a mesoterapia, são tratamentos para combater a queda de cabelo, combater a calvície. Olha, a minha história com a calvície começou há cerca de 6 anos atrás, mas eu só me toquei que estava começando a perder fios de cabelo cerca de 3 anos, mais ou menos, atrás, ou seja, teve um tempo aí, por isso fui avançando bastante, quando eu percebi, já estava no grau moderado, você pode até falar assim, nossa, mas está cheio de cabelo aí, mas já tem um grau de calvície, porque houve perda, entende? E é engraçado, que antes, quando eu não tratava, deixa eu ver esses comentários aqui, uau, você está perdendo cabelo, você está ficando sem cabelo, o que está acontecendo? Vai tratar logo isso, menino? Aí agora que comecei a tratar e falar sobre esse assunto, chega a vários comentários, ah, mas você está muito bem, não precisa tratar nada, está tudo tranquilo, tudo favorável. Quem vai definir o grau de satisfação sobre a perda de cabelo é eu mesmo. Quando eu estivo aqui para gravar para você, para dar alguma dica, é para demonstrar as formas de se fazer, é da informação de qualidade. E a partir disso, você aí que me acompanha vai decidir se você quer investir num procedimento, se você quer investir num tipo de roupa, enfim, estamos aqui com uma relação sempre de muito respeito e isso é interessante você parar para pensar, porque aí, quando você me ver sempre aqui, vai lembrar que eu sou o teu amigo, te auxiliando e não impondo nada aqui, sem ditadura, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui para a intradermoterapia, lembra que é um tratamento que vai consistir em aplicações diretamente no couro cabeludo. E se você comparar, é mais ou menos assim, olha, quando você toma um analgésico incomprimido, ele demora algumas horinhas aí para fazer efeito, não é isso? Quando você vai no hospital e toma intravenoso diretamente na veia, o efeito é quase que imediato. É mais ou menos isso que acontece com a intradermoterapia. Quando você faz a aplicação da injeção com várias substâncias que potencializam o crescimento capilar, o resultado é muito mais rápido porque ele é potencializado pela veia, o veículo, quando comparado ao uso tópico, que vai penetrar de outra forma e tem um tempo de ação completamente diferente. Uma sessão dura cerca de 20 minutos, é bem rápido, porém, num grau como o meu de calvície, eu precisaria ir ao consultório duas vezes ao mês e isso sem fim, tá? Não tem previsão, porque você vai ter um crescimento capilar, pode ter uma manutenção reduzida para uma sessão por mês, mas quem tem calvície convive com esse problema pra sempre. Então, vai ter que se tratar pra sempre. E você chegou na metade desse vídeo e não clicou no gostei ainda, que é isso, meu amigo, me dá essa moral, me dá essa força de clicar no gostei agora e já vai compartilhando esse vídeo, hein? Então, esse é um dos motivos que me fez parar, aliado a outro motivo que é o preço. Sim, apesar de eu fazer com o famoso tio Cláudio, que vocês devem conhecer meu médico todos os dias por aqui também, ele tem uma relação muito boa comigo, uma parceria muito bacana e claro que não seria exatamente o problema do preço em si, mas só pra você ter uma ideia, uma sessão de intradermoterapia custa de R$ 250 a R$ 400, depende da concentração do produto. Então, esse é o outro motivo que me fez parar pra pensar melhor se eu precisaria fazer a intradermoterapia. Por quê? Eu estava substituindo os tratamentos convencionais, que são padrão ouro, finais ferida e hominoxigil pra fazer apenas intradermoterapia. Mas eu parei pra pensar e vi que não era bem o caminho, porque eu não ia conseguir manter a regularidade de duas vezes ao mês no consultório. Eu moro no Rio, o Cláudio trabalha em São Paulo e Recife. Então, como é que eu conseguiria ter essa rotina? Não daria certo, não é isso? Tem que fazer o negócio direito. Se for pra se tratar, se cuidar, tem que pensar na longevidade do tratamento e na consistência, tem que ter disciplina. Então, vi que seria um empecilho muito grande. Então, o que eu posso te falar, seguramente, é que eu vi resultados com a intradermoterapia, os fios que venceram mais rapidamente. Houve, sim, um resultado do procedimento. Mas ele sozinho não é o suficiente. Tá explicado agora? Deu pra entender melhor por que eu abri mão de fazer a intradermoterapia? É um procedimento que tem um custo, e não só de preço, mas como de tempo também. Então, se você tem condições de estar aí no consultório sempre, se você tem um grau de calvície um pouco mais avançado, talvez, no seu caso, valha a pena estar indo sempre fazer. Não foi o meu caso. Uma pessoa com estágio inicial pode até ter resultados mais rápidos com a intradermoterapia. Mas eu, sinceramente, aconselharia a ter paciência, se for estágio inicial, principalmente, a fazer o minoxidil bonitinho, usando a finasterina e vendo quais resultados você apresenta. Aí, dependendo do que acontecer, procurar a intradermoterapia. Lembrando sempre que eu não sou médico, então procure o seu de confiança. O médico dermatologista é o mais indicado. Tá legal? Deixe o seu gostei nesse vídeo. É muito importante pra mim. Você me ajuda daí, porque eu te ajudo aqui, gravando vídeos com várias dicas e trazendo sempre novidades pra você. Não se esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Pensei no Homem Que Se Cuida também e ative as notificações que tem vídeos novos toda semana. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!